Tá afim de um canal de Xbox com gameplays insanas e divertidas? Se liga só no canal Big Play que traz pra você os melhores jogos do Game Pass. Liga aqui embaixo na descrição. Skins e capas para o seu Xbox é na Pop Art Skins. Liga aqui embaixo na descrição. Para mitológicos de o player na área com mais um Day de Xbox aqui no seu Mais Xbox. O seu canal do Ragasbox. E tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Se você já é inscrito aqui no canal, meu muito obrigado. E bora começar o seu Day de essa segundona. Falando aqui de Resident Evil 4 Remake. Porque vazou imagem mitológica. Vamos falar também de Firefly 6. Vamos falar de um jogo exclusivo que eu acho que você tenha esquecido. E também tem mais pra você. Bora lá! E bora começar o nosso Day de Xbox. Falando aqui de Resident Evil 4 Remake. Eu já tinha falado desse remake pra vocês aqui no canal. Ok, mitológicos? Inclusive ele vai ser lançado somente para a nova geração. Segundo informações. E também não vai seguir fielmente a primeira versão do jogo. Beleza? Porque é um jogo ali pra nova geração. Motor gráfico, né? Tem que ali adequar a história. Portanto ele não vai seguir fielmente. Eu creio que a história ali vai seguir, né? Mas eu acho que a mecânica ali do jogo vai ser um pouco diferente. Né, mitológicos? Portanto eles já avisaram que não vai seguir fielmente Resident Evil 4, né? Primeira versão do jogo que foi lançada lá atrás há muito tempo. Né, mitológicos? Enfim. Vamos aguardar como é que vai sair essa versão. Mas eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Se liga só nessa imagem. Essa imagem de Resident Evil 4 Remake. É isso aí mesmo. Utilizando o motor gráfico ali dos remakes que são feitos, né? Aprimorados, é claro, para a nova geração. Tá muito bonito essa imagem oficial do Resident Evil 4 Remake. Ela foi vazada, ok? Não foi divulgada oficialmente ainda. Claro que eu acho que durante o período de E3 ali vamos ter uma divulgação da Capcom de Resident Evil 4 Remake. Beleza? Enfim, ficamos por enquanto com essa imagem. E o jogo promete, com certeza. E bora falar agora de Fire Cry 6. Um jogo sensacional da Ubisoft que tem muita gente esperando. Primeiro trailer, eu já pirei. Acredito que muita gente tenha pirado com o primeiro trailer de Fire Cry 6. Tem muita gente aguardando uma gameplay. Tem muita gente aguardando uma data de lançamento. Faz tempo que nós não temos informações desse jogão da Ubisoft. Olha só o que rolou lá no Twitter referente a Fire Cry 6. Que tá rolando um embargo de lançamento da gameplay de Fire Cry 6. Um trailer gameplay, ok? E esse embargo vence dia 28 de maio às 10h15 da manhã. Horário dos Estados Unidos. Beleza, Mitológico? Provavelmente aqui no Brasil vai ser 11 horas e pouquinho, né? Próximo ali do horário de almoço. Beleza, Mitológico? Portanto, dia 28 de maio vence o embargo de trailer de gameplay de Fire Cry 6. E eles falaram que venceu o embargo, vão colocar no YouTube, ok? Os caras já vão subir diretamente na internet esse trailer. Eu creio que a Ubisoft, né? Antes, ela vai fazer algum teaser aí avisando a galera. Tem que avisar, né? É um baita de um jogão. Portanto, vamos aguardar até dia 28 de maio desse mês. Se vamos ver ou não um trailer de Fire Cry 6. E o combat designer da Ninja Theory. O cara tá trabalhando ali em Hellblade 2, ok? Mas, o cara tá fazendo um projeto paralelo que é um jogo, seu próprio jogo, que vai se chamar Enemra The Game. Se trata ali de um jogo que vai se passar no Japão futurista, terceira pessoa, hack and slash e com manipulação do tempo. Tô curioso, hein? Inclusive, ele liberou ali, né? Uma gameplay, seria ali, do início de desenvolvimento desse jogo, né? De Enemra. Parece ser bem bacana ali, pelo que eu vi. Claro que não tá polido ainda. Falta dar uma polidinha ali nos personagens. Não tem cenário. Tá bem no começo do desenvolvimento de Enemra. Mas o cara trabalha na Ninja Theory. É o combat designer. Portanto, vamos esperar um jogo bem legal. Quem sabe a Microsoft não fica de olho aí nesse projeto do rapaz ali. De repente, dá uma financiadinha, dá uma ajuda. Lance ele no Game Pass Day 1. Já pensou? Coloca na IG Xbox ali. Dá uma força ali pro rapaz. O combat designer da Ninja Theory, que está desenvolvendo Enemra. Eu acho que o jogo tem futuro. Pelo combate ali, o sistema de combate que ele imputou nesse jogo, parece que tá bem legal, ok? Vamos ver, é claro, o jogo totalmente polido. Mas, Enemra, se a Microsoft ir lá e dar uma financiada, de repente, é um jogo que tem muito futuro. Pra quem curte aí, Ninja Gaiden, né? Eu ia falar Ninja Gaiden, né? Mas a galera fala que é Ninja Gaiden, né? Mitológico. Enfim, Shinobi, esses jogos assim. Precisamos ver um jogo desse aí sendo lançado nos consoles. E bora falar aqui da Game for Fun. Você já deu um pulito na Game for Fun hoje? A loja mais famosa da galera do Xbox no YouTube, viu? Chega junto. O link aqui embaixo na descrição e o daquele pulito maroto na Game for Fun. Loja aqui do canal Mais Xbox. Chega junto e não se esqueça de utilizar o cupom Mais Xbox, que te dá mais 5% de desconto. E pra finalizar o seu daily Xbox, vamos falar aqui de Ark 2. Você tá lembrado de Ark 2? Eu garanto que tem muita gente que não lembra ainda desse exclusivo que provavelmente acho que vai ser temporário o Ark 2, ok? Tinha Vin Diesel ali, um trailer com o Vin Diesel. Muita gente acho que deu uma esquecida. Enfim, tenho informações de Ark 2 pra você. Primeiro lugar, o jogo vai ter 3 mapas no lançamento. Portanto, ele vai ter mais mapas sendo lançados em Ark 2, beleza, mitológico? Outra coisa, as criaturas vão ter ciclos noturnos. Vamos ter criaturas que vão dormir à noite, vai ter criaturas que vão ser da noite. E inclusive, os caras já adiantaram mais de 400 assets, ok? Itens de customização pra você customizar o seu personagem. É muita coisa, né, mitológico? Enfim, você vai poder fazer o seu personagem todo detalhado em Ark 2. Vamos ver quando que o jogo vai ser lançado. Provavelmente, durante o E3, vamos ter essa informação e se bobear na conferência da Microsoft, que é a final, né, onde ele foi mostrado. E inclusive, o jogo é exclusivo, nem que seja a temporada ali, para o Xbox. Então, nada mais justo que ele apareça ali na conferência da Microsoft. Para estar surgindo essas informações agora, é muito provável que nós veremos um segundo trailer. Creio eu. Beleza, mitológicos? Enfim, eu vou ficando por aqui com mais um Daily Xbox. Fiquem em paz, felicidade sempre. Falou! Fiquem em paz, felicidade sempre. Fiquem em paz, felicidade sempre.